Bom, e durante essa chuva, motoristas que passavam pela Avenida Amazonas, no bairro Prado, tiveram que ter paciência devido à queda de uma árvore sobre as faixas dos dois sentidos da via, como mostra o vídeo gravado pelo nosso telespectador Daniel Emiliano. Eu vi na Avenida Amazonas, na altura do número 3.700, no bairro Prado. A árvore caiu, parece que partiu no meio, e caiu nas duas vias, na mão indo para o centro de BH e na mão indo para Betinho. O trânsito está todo parado já. Então, pelo menos ninguém ficou ferido.